Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muitíssimo bem. Eu estou muito bem, muito obrigado. Hoje é meu dia de folga, então hoje eu só fiquei nas análises aí, fiquei no terminal e tudo mais, mas realmente não dei aula. A partir de amanhã, pau quebra aí nas aulas com muitíssima garra e muita vontade de ensinar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao programa no alvo, meu nome é Luciano Souza, para agendamentos de aula e lista de transmissão entra em contato, para imersão técnica também. Agradeço o pessoal que entrou em contato aí esse fim de semana, estamos preenchendo as últimas vagas aí para imersão completa do dia 27 e do dia 4. Sem mais, bora para análise diária. Lembrando, todas as análises têm cunho totalmente educacional, não devem ser seguidas, replicados ou tomadas como base, tudo bem? Opere com bastante consciência, tranquilidade e embasamento técnico. Bora! Pessoal, então vamos lá, Ibovespa na tela. Bom, acionou o 9.1% de venda, parou exatamente em cima ali do 50% de fibra do movimento grande, encostou na média de 21% do gráfico diário, chegou muito próximo do 38.2%, mas não chegou a acionar. E o candle de hoje, claro que demonstra sim força compradora, é óbvio que demonstra força compradora. Tivemos aí a variação no dia de quanto. Ibovespa, 0,45 de queda. 0,45 de queda. O BV desceu bem, o volume hoje foi um pouco mais forte do que na sexta-feira. E no gráfico de 60 minutos, o ativo deu um bom recuo aqui, inclusive deu um fundo duplo aqui, que voltou, não chegou a ser acionado em fechamento. E deixou aqui um PC de venda na média de 21 períodos no gatilho para amanhã. Vale frisar que o mercado provavelmente voltou aqui em pontos de retração de Fibo. Vamos dar uma olhada? Exatamente. Parou em cima do 38.2% do movimento. Então ficar de olho aí amanhã, caso o mercado passe dessa região de 93, 94, 94, 800, é o número que chama. E se vier abaixo, realmente para romper ali a região dos 90, 147, o número de ouro seria 89,290, quiçá até mais embaixo, beleza? Maravilha, pessoal. Então vamos falar do nosso BOVA11. BOVA11 bateu ali no 50% da Fibo grande e retraiu com vontade. Mesmo esquema do Ibovespa, mas diferente do Ibovespa, abriu com gap, o índice não pode abrir com gap, acionou o 9.1 de venda, quem vendeu está com stop lá em cima. E no gráfico de 60 minutos aqui a gente teve exatamente a mesma coisa. O mercado retraiu aí na média de 21 períodos. Nós temos aqui um PC de venda que foi acionado, beleza? Foi acionado do PC de venda. E agora é aquilo, se retrair alvo no fundo aqui, bateu em cima 38,2, o alvo seria realmente um suporte. E se for para cima, alvo 90, 21,29, até 21,29 no fechamento do gap seria realmente uma retração do movimento, tudo bem? O Icon, alta de 0,20 hoje, permanece acima dessa cunha aqui, bateu ali na média móvel de 200 períodos e encontrou um ponto de suporte bastante interessante. No gráfico de 60 minutos também ativou o PC de venda, deixou aqui o stop de quem está vendido, está aqui em cima e aí fica a dúvida para amanhã como é que o mercado vai agir. O IEX, setor de energia, virou a média para baixo, deixou o 9.1 no gatilho para amanhã e é aquilo, pessoal. Amanhã, se por ventura acionar esse 9.1 de venda no gráfico do setor de energia, seria um acionamento bastante interessante, por quê? No gráfico de 60 minutos a gente tem um PC de venda aqui, que está no gatilho para ser acionado no rompimento dessa mínima. No gráfico diário, no gráfico de 60 também seria um acionamento de estrutura de venda, um pivô de venda e no gráfico diário seria justamente a perda na média de 21 períodos mais a média de 200 períodos mais o ponto de 50% de fibra do movimento grande. Então, porra, isso aqui é um baita de um paredão. É claro que é muito suscetível a segurar do jeito que fez no passado, mas é aquela, se e somente se acionar, realmente vai ser um movimento muito forte. O IEX, queda de 0.15 no diário, bateu na média de 9 centídeos, deixou aqui um 9.2 de compra para amanhã caso rompida essa máxima. No gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos aqui? O ativo não fez fundo, o mercado está ali em cima de 50% de fibra, tem um PC de venda aí caso rompida essa mínima a qualquer momento. Beleza? O IFNC virou a média para baixo, volta, não conseguiu se segurar naquela linha de retorno, se perder amanhã 9.1 de venda, teria algo ali na média de 21 períodos nas retrações de Fibonacci. No gráfico de 60 minutos, bateu aqui um 9.3 de venda acionado e um PC de venda também acionado. Então, baita movimento aqui do IFNC. O IMAT, 0.17 de alta, hoje bateu na média móvel de 200 períodos e sentiu normal. No gráfico de 60 minutos, bateu na média móvel de 200 períodos, também sentiu um baita de um paredão aqui no gráfico diário e no semanal. E deixou aqui um PC de venda no gráfico de 60 minutos, caso rompida essa mínima no gráfico de 60. Beleza? O IMOP acionou no 1.1 de venda, bateu na média de 20 e tomou choque e voltou. No gráfico de 60, bateu exatamente no 38.2 do movimento e voltou. Deixou um PC de venda aqui no gatilho para ser acionado amanhã. Smallcap, 0.12, acionou o 9.1 de venda, bateu na média de 200 agora como resistência, média de 20, serviu de suporte lá embaixo. No gráfico de 60, deixou uma tela invertida aqui, acionou, voltou na média, deixou um PC de venda aqui, caso rompa essa média amanhã. O dólar. O dólar fez exatamente o que a gente falou que ele ia fazer. 2.2.1 era o alvo e veio juntamente com a média de 21 períodos e aquela, pessoal. Se perder para baixo amanhã, PC de venda. No gráfico de 60, deixou um PC de compra acionado com esse martelinho aqui que veio exatamente nessa LTA, acionou o PC de compra e aquilo. Se for para cima, alvo aqui no 2.2.1 para romper e vir buscar essa média aqui em cima. E se for abaixo, perde aqui essa base desse martelo e aí deve acionar uma baita de uma estrutura de venda. O índice futuro, 0.50 de alta, bateu na média de 20 e voltou. Acionou também o 9.1 de venda no gráfico diário, mas tem que ficar de olho nessa média aqui. E no gráfico de 60 minutos aqui, nós tivemos uma retração também nos pontos de Fibo. Deixa eu colocar aqui, exatamente no 38.2, já bateu uma, duas, três vezes e não conseguiu. No fundo, bateu uma, duas vezes. Então, é suscetível que amanhã nós teremos um movimento para baixo para testar o suporte. Ele merece ser testado esse suporte. Se vai acontecer, é outra história, mas ele merece ser testado sim. Ele deixou aqui um PC de venda no gatilho para ser acionado, tudo bem? Maravilha. Agora vamos falar das commodities e índices. O boigô do 0x0 hoje, deixou ali um hangman de topo, não conseguiu romper a linha de resistência e também a linha de retorno. No gráfico de 60, nada. O milho, 1,60 de alta, veio para cima com vontade, rompeu a cabeça do martelo invertido com um acréscimo de volume, tem espaço para andar mais. O ouro, alta de 1,70, rompeu a região de resistência, acionou no 1.1 de compra, tem a média de 20 ali que pode vir ser um PC de venda. Vamos esperar para ver o que o mercado vai fazer, mas por hora sim teve setup comprador. E a taxa de juros subiu na maioria da ponta, caindo somente na 21 e na 22. Dei FUT, alta de 0,24 de lado no diário e no semanal também de lado. Falando agora das Blue Chips, Ambev, queda de 1,03, bateu na média de 20, tomou choque, fez exatamente o que a gente comentou que iria fazer, pessoal. Exatamente, sem tirar nem pôr, exatamente. B3SA, 0,68 de queda, conserva a média de 9 ainda para cima, então aqui o que nós temos? O 9,3 de compra, caso rompe dessa máxima aqui amanhã, mas está longe da média, então vale ficar com cuidado. No gráfico de 60 minutos, está aqui no movimento descendente, está na média de 60 aqui. Se romper abaixo, PC de venda. Banco do Brasil, 0,84 de queda, exatamente o que a gente comentou no vídeo do fim de semana. Cara, exatamente. Bateu aqui no ponto de suporte, bateu no 50% de FIBO, bateu na média de 20 e deixou um PC para amanhã. É fato que acionou o 9.1 de venda, é fato. E agora vamos ver quem se sobressai. No gráfico de 60, deixou aqui um PC de venda para ser acionado para amanhã, beleza? BBDC4, BBDC4 bateu na LTA, bateu no 38,2, virou a média para baixo e tem a 20 por baixo. Se romper amanhã para baixo, aciona o 9.1 de venda com a perda da média de 20 períodos, o que seria muito significante e claro. E no gráfico de 60, houve acionamento do PC de venda aqui, houve mínima de 21,15, mínima de 21,14. Sim, houve rompimento do PC de venda e vamos ver se vem agora para baixo aqui para realmente buscar os alvos mais lá embaixo, beleza? Intermédica, de lado, nada para fazer, virou a média para baixo, mas realmente isso aqui pode ser um baita de uma onda complexa, ou um breakout, como preferir, é um power breakout, então nada para fazer aí. Itaúsa, 2,30 de queda, exatamente o que a gente comentou, média de 20, está na LTA ali, está se segurando como pode na LTA. Isso aqui é um martelo invertido? Dá uma visão, só não é perfeito porque tem um pavio aqui, mas está se segurando na região de resistência, já no gráfico de 60 minutos, acionou o 9.3 de venda e só está conduzindo, cara. Provavelmente vem buscar esse suporte aqui. Itaú, 2,34 de queda, bateu na média de 20 também, caramba, parece que a gente antecipou o futuro aqui, coisa de movimento bonito, exatamente no topo que a gente havia comentado, exatamente na média de 20 períodos, exatamente no fechamento do gap. Isso aqui é um martelo invertido? É. Acionou no ponto de venda? Sim. Amanhã, se romper para cima, PC de compra, se continuar abaixo, tem a LTA e os pontos de FIBA aqui para bater nos alvos, beleza? E no gráfico de 60 minutos aqui, ativou o PC de venda, barra 9.3 de venda e agora é só conduzir. Deixa eu beber minha nota de dólar aqui, diluída em gelo. Maravilha. JBS, 2,2 de queda hoje, está entrevada, nada para fazer esse ativo. No gráfico de 60 tem uma LTB aqui que está guiando os preços e boa. Deixa eu andar. Lojas Renner, 1,98 de queda. Bateu na média de 20, acionou 9.1 de venda, é fato, está nos topos anteriores, região de suporte, está em uma região de FIBA, sim. Se romper para cima, PC de compra, tem a média de 200 na testa. Se romper para baixo, consolido 9.1 que acionou hoje e tem espaço para ir nos pontos de FIBA. No gráfico de 60, acionou o PC de venda aqui, o stop de quem vendeu está aqui em cima. Boa. Magalu, 3 de alta, o ativo simplesmente está imparável. Parável, passou de 61,8 com bastante pujância. O volume não está corroborando e muito menos o ABV, mas o ativo continua indo firme e forte. No gráfico de 60 o ativo está firme aqui no movimento. Temos aqui essa LTA mantendo acima o preço e boa, nada para fazer. Beleza? Petro 3,030 de alta, manteve a média de 20 ali, PC de compra, caso não rompeu hoje por assim, meu, centavos, centavos. E acionou, deixou acionado ou não? Não acionou o PC de venda no gráfico de 60 minutos, mas deixou no gatilho para amanhã e no gráfico diário aqui se romper amanhã PC de compra. A Petro 4 não rompeu assim, por muito pouco, acionou 9.1 de venda, sim. Conseguiu conservar a média de 20 para cima, então amanhã se romper PC de compra, mas cuidado que tem a LTA logo no caminho aqui. E no gráfico de 60 acionou o PC de venda, beleza? Suzana, 4% de alta, engolfo de alta, amanhã se romper para cima, larga junto a média de 20 aqui para cima, seria uma barra de ignição, por sinal. Virou a média para cima, acionada em 9.1 de compra e a compra ideal mesmo seria acima desse ponto de resistência aqui, aí o ativo andaria forte. No gráfico de 60 aqui a gente teve o alvo batido do 61.8 de fibo, olha lá, 161, topo, fundo, topo, bateu o alvo de fibo e voltou. Espetacular, espetacular. E o ativo está em cima do 61.8, realmente tem que passar essa região aqui. E se o fizer amanhã, o que daria o acionamento desses setups no gráfico diário, provavelmente ela anda forte para 40 e até 40.63 ali na região da média móvel de 200 períodos. A Vale, 0.90 de alta, bateu na média de 20 e voltou, acionou o PC de compra, virou a média para cima, 9.4 de compra caso rompido para cima amanhã. No gráfico de 60 voltou na cabeça do pivô e deixou aqui um pullback, uma venda de pullback, caso rompa essas mínimas aqui, beleza? E WEG, 0x0, na dicas para fazer, acionou 9.3 de compra e boa, agora é esperar para ver o que o mercado vai falar. Maravilha, fala dos destaques do dia aí, Cielo, hoje a Cielo fez muita gente ir do céu ao inferno em uma velocidade absurda. O ativo abriu, acionando esse pivô, que já tinha sido acionado anteriormente, na verdade, foi bater o alvo, 5.67 simplesmente devolveu tudo. Olha lá, devolveu tudo e parou em cima do 61.8 desse movimento do gap para cima. Amanhã, pessoal, deixou um harami aqui no gráfico de 60 minutos, se romper para cima deve andar forte, agora se romper para baixo dá a ideia de que vem buscar o fechamento do gap, beleza? O que seria, por sinal, o alvo desse espelhamento, provavelmente, né? Deixa eu inverter aqui para ver. Será que vai ser o alvo do espelhamento? É lá mesmo, está lá, alvo do espelhamento, beleza? Via varejo, precificado o follow-on dela aí em 14.75 com oferta e a oferta supera 4 bi, tá? Bom, no gráfico diário, passou da região de resistência, isso é fato, não conseguiu romper o topo anterior, também é fato. Do jeito que está indo aqui, dá a ideia de que vem 16.64, porém, com esse valor de precificação ali, dá a ideia de que amanhã a gente vai ter um gap de baixa, principalmente porque no gráfico de 60 bateu o alvo de 261.8, o ativo subiu forte e com divergência no IFR14, o que é muito significativo. Se amanhã o mercado abrir com gap, pontos aqui seriam 15.18, 14.99, 14.81. Então, deixemos o mercado falar. E se for para cima, tem o alvo ali realmente no 16.84 com stop aqui na região dos R$14,00, beleza? Maravilha, falando das maiores altas e maiores baixas do dia, IRBR, 10% de queda, por sinal, acabou de sair que o Banco do Brasil comunica que permitirá gradativamente aos seus clientes detentores de cartão a realização de transferência de pessoa para pessoa e a realização de compra pelo aplicativo WhatsApp. Ah, isso aqui foi referente ao WhatsApp. Mas a justiça mandou bloquear 1 bi da IRBR para ressarcir prejudicados com fralde no balanço. Que paulada, cara, que paulada. Bom, IRBR sem novidades, a gente já tinha cantado os alvos aqui em cima, está em cima da média, se romper para cima PC de venda, se romper para baixo 9.1, matei um 61.8 aqui no meio do caminho. No gráfico diário, está vindo o movimento, será que já bateu o alvo dessa estrutura aqui de cima? Topo, fundo, topo? Sim, senhor! 2.61 batido e deixou aqui uma estrutura no gatilho para amanhã. Olha lá, uma estrutura no gatilho, topo, fundo, topo, se romper 11.18, 11.96, são dois palitos. Elet 3, virou a média para baixo, se romper a mínima 9.1 de venda, cuidado com a média aí no meio do caminho, no gráfico de 60, nada. Bepac, perdeu a LTA, amanhã só falta confirmar, não virou a média para baixo, continua aqui tendo uma perspectiva de 9.3 de compra, caso rompa para cima, e é um doji, em definição. O OBV desceu e desceu com vontade. No gráfico de 60, fez pullback exatamente na LTA que foi rompida, acionou um PC de venda barra 9.3 de venda, e meu, está vindo, está vindo. Elet 6, 3 de queda, virou a média para baixo, se romper amanhã 9.1 de venda, e boa. Embraer, 2.70 de queda, acionou 9.1 de venda, está em cima dos 50% da retração, mais média de 20 períodos, e boa. Vivo, 2.70 de queda, abriu com um gap hoje e simplesmente desceu, deixou um RARAMI de venda aqui, pessoal. Virou a média para baixo, se romper amanhã 9.1 de venda, mais RARAMI de venda. Sula 11, 2.70 de queda, acionou 9.1 de venda? Não, senhor, não acionou, nada para fazer. No gráfico de 60 minutos aqui, tem uma divergência autista aqui, que inclusive pode dar um fundo triplo aqui, ancorado, segurado pela média aritmética de 200 períodos. BRML, 2.69 de queda, está no alvo, check. CEMIG, 2.54, bateu no 38.2, do jeitinho que a gente havia comentado. Rapaz, olha, exatamente nos topos anteriores, coisa linda, hein, meu, coisa linda. No gráfico de 60 não tem nada ainda, pode ser só uma retração às médias. CNA, 2.39, bateu ali na região de topo anterior que a gente até havia marcado, não rompeu aquele fundinho ali para acionar aquele espelhamento. E boa, mas acionou 9.1 de venda, se romper para cima PC de compra, se romper para baixo da continuidade do movimento, e bueno. GGBR, 2.38, está na LTA, vamos ver como é que o mercado se situa amanhã, beleza? Falando das maiores altas, CLV, Varejo, já falamos, Gol. Gol deixou um engolfo de alta, é um engolfo de alta, é um engolfo de alta. Isso aqui é um PC de compra que foi acionado? Não, deixou para amanhã, né, um PC de compra amanhã, caso rompa para cima, o volume acima da média sim, e deixou aqui inclusive um 9.3 acionado. Bonito movimento da Gol. E no gráfico de 60 aqui, bateu os alvos da queda e veio para cima. Vamos ver amanhã como é que se situa. Suzano, já falamos, MRV. MRV bonito, né, bateu na LTA, voltou firme, respeitou bem aqui a média de 20 mais a média de 200, virou a média para cima, amanhã se romper isso aqui é um 9.1 de compra, mais um PC de compra, mais um mundaréu de coisa aí, cara. Bonito movimento da MRV. Vou procurar uma call dela daqui a pouco. Magalu, já falamos, Beto. Não, está indo, imparável esse papel, para quem está dentro, meus parabéns. Para quem está fora, não tem entrada. Cirela, 2% de alta, bateu na média de 200 como resistência, juntamente na LTA. Se eu tivesse no ativo, eu teria vendido ele aqui, tá? Teria vendido ele ali e boa. Sabesp. Está de lado, nada para fazer. Lojas americanas, rompeu, hein? Rompeu, meu amigo. Que paulada. E com o ABV para cima, o volume na média, no gráfico de 60 aqui, que está desconfortável, que está dando divergência aqui. Eu não entraria, mas quem segue esse setup de continuidade, cara, teve entrada. Mano, amanhã se confirmar aí, teve entrada, isso é fato. Pão de açúcar, 1,40. Bateu no 50% de fibra, voltou, deixou o PC de compra acionado, inclusive, tá? Acionou o PC de compra e boa. Vamos ver amanhã como é que o mercado se situa. Natura, 1,40 de alta, bateu ali na LTA, voltou firme, bateu de novo na região de resistência de 42, sentiu e voltou. Amanhã, se romper para baixo, aciona aquele topinho triplo aqui dos 60 minutos e se romper para cima, tem espaço para andar forte aí o ativo, beleza? Pessoal, vamos falar dos pedidos lá da galera do Telegram e depois eu volto para fazer o mercado internacional, tá? Bom, vamos lá, azul nós já falamos, JHSF, JHSF, está corrigindo, esperar a média de 20 encostar para ter algum tipo de setup, boa, mas nós temos ali sim um 9,3 de compra no gatilho para amanhã, move 3, movida, bateu na média de 20 e voltou, PC de compra amanhã caso rompe dessa máxima aí, está em cima do 38,2 e dos tops anteriores, belíssimo movimento da movida, cara, belíssimo. Elbor, está no ponto anterior dos tops anteriores, está ali brigando, tem que esperar para ver o que o mercado vai fazer, no gráfico de 60, aciona um PC de venda, tá? BBDC 4 já falamos, Goal, está na média de 20, deixou um PC de compra amanhã caso rompa máxima, junto com a retração de 50% de FIBO. E boa, está bonito o movimento também, tá? Bacana. Via varejo nós já falamos, o que mais? Azul já falamos, IRBR já falamos, Cogner. Cogner 3 bateu na média de 20, acionou no 1.1 de venda, isso é fato, bateu na média de 20 também é fato, se romper para cima, PC de compra, se romper para baixo, consolida o movimento Alves 541, no gráfico de 60, não acionou o PC de venda, deixou engatilhado aqui caso rompa para baixo amanhã, beleza? Sujbi já falamos, e boa, é isso aí, então foram esses os pedidos, agora vamos falar do mercado internacional, está aqui. Bom, falando da participação dos investidores estrangeiros, no dia 12, compraram índice de 48 mil para 40 mil, o institucional vendeu, no mercado à vista não houve atualização ainda, tá? E no dólar, venderam firme no dia 12, de 50 mil, tudo que eles compraram do dia 9 para o dia 10 eles venderam no dia 12, os caras são safos, né? Impressionante. E agora falando do mercado internacional, sem novidades bateu o nosso alvo check, EWZ está na retração do movimento, chegou a acionar inclusive a estrutura intraday, mas não confirmou, e provavelmente aqui tem um PC de compra para amanhã, né? É isso aí, PC de compra caso rompa a máxima amanhã. A BEV, mesma coisa, mas acionou 9.1 de venda, Bradesco, a mesma coisa, Itaú, mesma coisa, Petrobras, foi lá no inferno e voltou forte, olha onde ela parou aqui, exatamente no ponto de resistência, que agora serve como suporte, se romper amanhã, PC de compra. Vale voltou exatamente lá no 38.2 e voltou com tudo, deixando um baita do marubuzu aí, com volume inclusive, bonito movimento. Nasdaq, Idem, batendo 50% e voltou firmeza, fechando próximo das máximas, 1.43. SP500, conserva a LTA, não quer perder a LTA por nada, e se romper amanhã, PC de compra. Dowjones, a mesma coisa. Russell, 2.30, mesma coisa, conservou o canal de alta ali, bonitão. VIX, porrada firme, engolfo de queda hoje, se romper para baixo amanhã tem correria. E o K100 Futs, deixou ali um martelinho em cima do 38.2. DAX, voltou no 50% e voltou firme, conservando a LTA. CAC, deixou uma tela invertida em cima da média móvel de 20 períodos, se romper para a CMPC de compra. Xangai Compos, deixou ali um movimento em cima da LTA, está conservando ainda. índice emergente, conserva a LTA bonito, movimento se romper para a CMPC de compra. DXY, bateu na média de 9 e cedeu 9.2 de venda, caso perdida mínima. O CRUD, tipo WTI, bateu na média de 20, sentiu e acionou já o PC de compra. E o CRUD, tipo BRENT, IDEM, acionou o PC de compra também. Beleza? O OURO, 0.30 de queda, nada meu, está de lado, tem que romper uma dessas extremidades aqui. E os ativos do amigo Jimmy, Alibaba, deixou ali um PC de compra caso rompa a máxima. NVIDIA, IDEM, INTEL, INTEL não, INTEL deixou nada, está fazendo uma contração na parte baixa do Morbuzu e abaixo está essa linha de LTB aqui, se perder para baixo aqui vai ficar esquisito. Goldman Sachs, bonito movimento, hein cara, acionou esse Harami aqui, acionou o PC de compra, respeitou a média móvel de 200, belíssimo movimento. JP Morgan, IDEM, mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mas a média de 200 está lá em cima, tá bom? Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, se inscreve no canal, volta, assiste de novo, reduz a velocidade, aumenta a velocidade, anota, muita, muita, muita oportunidade que a gente comenta aqui no vídeo, no outro dia, ó, é lindo de se ver no mercado acontecendo, então, meu, anota, estuda, se dedica, faz acontecer e seja grato, seja grato a Deus, Ele provém tudo a nós, sejamos gratos pelas coisas boas e também pelas coisas ruins, são elas que nos ensinam lições, que nos fazem fazer coisas que vão nos gerar boas coisas na vida, tá bom? Pessoal, desejo a vocês uma excelentíssima semana, eu começo a trabalhar como professor amanhã de novo, segunda-feira é minha folga, então a partir de amanhã estamos aí na pancadaria que eu amo, sou feliz com o que eu faço, muito mesmo, e sábado tem a imersão, e para você que quer fazer a imersão comigo, só tem agora a completa dia 27 e dia 4, então te convido a vir para o time aí, vamos que vamos, tenha também a parte das aulas particulares, só que a aula particular tem agenda, então demora um pouquinho para me chamar as pessoas, mas a gente vai fazendo conforme a agenda, tá bom? pessoal, fiquem com Deus, curte o vídeo aí se você gostou, compartilha esse vídeo, manda para frente aí, vamos tentar aumentar o número de views aí do canal, vamos que vamos, time, um forte abraço, fiquem com Deus, valeu!